o salve abençoados como é que vocês estão seja muito bem vindo de volta a mais um vídeo galerinha no vídeo de hoje cara queria falar sobre o luva de pedreiro mano mano que repercussão é essa que tá acontecendo na internet meu filho puta mano bagulho tá estralando mano do céu cara cara toda vez que eu entro na internet cara eu escuto algo ou leio algo referente a isso mano mano é muito impactante cá porque assim quando a gente gosta né de um criador de conteúdo de uma pessoa na internet cara a gente a gente simpatiza tanto com a pessoa que a gente sente a dor da pessoa mano eu sei que a gente tem muitos problemas mas cara mano é foda né cara bom bora para o vídeo então meus abençoados é o que eu mais tô lendo na internet o que eu mais tô ouvindo falar que eu tô ouvindo falar toda hora cara é do luva de pedreiro irama cara do céu mano é de acordo com as colunas do léo díaz né que léo díaz fala muito léo díaz brincandão que escreve essas coisas então eu vou comentar porque tô vendo a coluna do cara na coluna dele o cara porta as coisas eu vou lá eu leio mano léo díaz tá falando o cara aqui pelo menos que eu li né que esse irão é o luva de pedreiro mano ele tinha duas contas né duas contas sabe se é banco digital banco da digital não sabe duas contas mano e nessas duas contas o mano tem 7.500 reais mano o cara fez um contrato mano milionário aí com as algumas algumas alguns markets aí foda leões um deles pagou um milhão mano um foco milhão o cara fazer um merchan para ele sobre a copa do brasil mano fora que ele foi para alguns programas aí e foi remunerado por isso mano e mano e as e as pesquisas investigativas de algumas pessoas não não minha não minha não minha já bem claro que não minha não minha não não foi não sei o que tô falando pesquisa na internet não sei o que tô falando dizem mano dizem que é o irã né o luva de pedreiro mora na mesma casa ainda mano o cara ganhou uma fortuna mano o cara tem 30 milhões de seguidores na internet pouco internet cara internet mano 30 milhões mano 30 milhões velho 30 por que milhões velho o cara tem 30 milhões de seguidores escritos na internet mano e mesmo assim o cara fazendo um contrato milionário o cara tem só 7.500 reais na conta e o empresário dele o assessoria dele né que representa ele atualmente está sendo bombardeado para caramba diz que ele não recebeu nenhum centavo ainda diz que ele não recebeu nada nada não real ainda que vai receber só no mês que vem quero que ela nem sete é mano pelo pelo que esse representante dele falou né já há um tempo atrás já venha se falando é sobre esse empresário dele aí que tava limitando ele de aparecer na mídia tava limitando ele de fazer alguns 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 é alguns merchan devido a esse hype dele aí mano mas é estranho né estranho é estranho porque cara e sem falar cara que nesse contrato né de representação que o luva de pedreiro crua de pedreiro tem né mano é ele o lugar de pedreiro né que vai ganhar a comissão da remuneração por marketing esse empresário dele mais um outro influencer que tava lá tá no meio lá ganhando 10% então é um a imagem o marketing né quem ganhava o hype né mano quem sobre tinhas que sobre sobre tem isso vai conhece parecido assim era o luva de pedreiro mas quem ganharia né tecnicamente o empresário boa parte né que tem eu não sei como é que funciona essa fita de influência essa fita toda aí eu não sei como é que funciona essa fita de empresário né eu não sei como é que funciona essa porra de contrato mas mano é muito estranho mano o cara tá com raiva é muito grande o cara tem chover patrocínio e mano e digo mais digo mais algumas pesquisas algumas investigações pelo chaco gomes pesquisou aí né o léo dias pelo que pesquisou aí mano teve alguns alguns famosos muitos famosos que tentaram entrar em contato com o luva de pedreiro para fazer merchan para fazer parceria e alguém do meio de marketing dele aí barro é mano barro tanto que ele em si o luva de pedreiro não tinha acesso mais não tinha acesso a sua conta principal na internet de fazer postagem ele tinha perdido meu acesso e aos seus representantes legais estavam fazendo isso mano a internet tá massacrando esse cara velho nossa mano esse cara postou um vídeo aí tentando relatar né tentando amenizar e apaziguar um pouco né mano as informações que tá se contendo na internet mano mas a internet tá caindo e gostando dando por roda no cara velho mano do céu esse cara tá lascado mano mano do céu é porque se a internet não perdoa mano a internet não não perdoa os fãs do cara né do lua de pedreiro né e eu receba lá mano as cursos os fãs do cara mantão puta vida mantém mandou revoltadex velho que pariu velho sei lá mano eu eu penso cara eu não gosto de ficar julgando né mano antes de sabe das coisas elas seguir o seu o seu fluxo investigativo o cem por cento porque você julga você fala uma coisa chega lá sabe tem contrato tem um monte de coisa que pode ser que não seja verdade mas mas sinceramente mano eu acho que é estranho essa fita eu acho que está eu 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 não estou falando que o cara meteu a mão ou que não meteu a mão nem fim no contexto mas eu acho cara que tá mal explicado essa fita mas tá explicado quando ela é assim quando você consegue o rádio quando você consegue a fama que explode na internet ou não sabe se lá onde da televisão importa onde mano é difícil você saber se o cara tá passando a perna emocional porque mano é a forma do cara foi tão repentina foi tão espantosa que mandou me no o mundo inteiro monte com o mundo inteiro eu tava tava fazendo bordão do cara sabe as as os tremlex do cara lá mano o mundo inteiro e uma nele cresceu de forma assim ó muito rápida mano aí velho tem um cara que representa você que o cara sabe das das artimanhas da internet o cara sabe das artimanhas contratuais ficar sabe de tudo o cara pode fazer coisa certa com você ou passar perto de você não tem como é bom de mudado se você entrar com o processo mano você vai ler a a informação do processo você não tem de bolhão de funfas para artigo não sei o que lá a respeito a sua planta para você fica perdido mano você fica perdido então é difícil é difícil mano é difícil mano eu eu tento acreditar mano eu espero que não tenha passado a perna no cara mano eu quis saber que as coisas coisas sabe 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 tem algum contexto aí que a gente tá conseguindo identificar mano eu espero porque assim passar a perna no cara mano porra o moleque tá aí é para ter uma vida foda cara porque eu foda porque ele conquistou o trabalho dele com a saber com a imagem dele sabe com a sei lá é o moleque conseguiu chegar tão longe cara e passar a mão no pano e passar a perna no moleque mano porra menina porque para mim é menina porque enfim você sabe é estranho né mas o mais pesado disso tudo mano é que apesar de falarem que ele tá morando na casa dele atual ainda que ele mora na casa dele no Rio de Janeiro ele tem condições de uma vida melhor mano tem uma casa melhor mano e nem uma empresa tipo mano ele conseguiria ter uma casa fácil cara com o raio que ele tá mano é bizarro cara é bizarro ficar julgando e aí mano o que vocês acham vocês acham eu até gravei um shorts aí né para não gravar um short da roupa tipo shorts e um shorts que é o short que é vídeo curva eu gravei tão forte aí cara que mano que bagulho ficou virar eles o bagulho explodiu mano teve compartilhamento para caraca aí chegou muito longe mano e mano é treta né velho eu não sei o que falar mano eu quero saber o que vocês acham você acha que o que que aconteceu mano o que vocês acreditam que seja um desencontro de informações ou que o bagulho estralou mesmo que o bagulho foi foi tá ligado né foi de acordo com o leão dias né porque eu não sei não sei de nada não sei eu eu somente leio na internet somente um civil né mano então não vem uma mensagem ah tá falando não tô falando nada eu não falo nada não sei de nada eu só tô replicando a informação beleza cuide compartilha deixa que o like se inscreva no canal e comenta aí embaixo o que que você acha o que que você acha porque eu tô em choque você me clama na internet tá mano a internet tá revoltada com essa fita aí tio mano do seu bagulho tá estralado e é isso aí fique com Deus tem mais pessoal soltando rojão aqui velho é uma não bando de retardado velho retardado meu cachorro latindo cachorro aqui latindo papagaio latindo gato rato todo mundo correndo de medo de 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 explodição de de fogos artifícios mano sei lá mano tem mais até o inverniço вanej rato todo mundo para as mentes vários vamos lá cuál vamos lá o